Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Bentin e com a ajuda de Deus vamos agora trabalhar os vetores de novo, novamente, mas agora em R3. O que vamos fazer aqui é uma extensão de algumas coisinhas básicas que vimos anteriormente. Então, muitas coisas já vão parecer mais sólidas para vocês, porque já viram isto antes. Então, vamos lá! Vamos na nossa jornada! Simbora, gente! Bom, agora temos o seguinte, né? Temos que, como estamos em R3, vamos ter um, dois, três elementos, né? Cada um destes elementos tem que ser, tem que pertencer ao corpo ordenado e completo dos números reais. Certo? Bom, isto abre muitas portas. Formalmente, vamos escrever assim, né? Que x barra pertence a R3. Por que que estou falando que abre muitas portas? Porque, por exemplo, podemos ter vetores, se zero é o número real, zero, 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 nós podemos ter, né? Um vetor nulo, né? Mas, lembre-se que estamos em três dimensões, em três dimensões, né? Três números reais. Bom, é o que a gente estava falando, né? Agora, observamos que existe o vetor nulo, que seria igual a zero, zero, zero. Bom, já esse vetor também abre outra porta. Uma coisa chama a outra, né? Interessante, né? O que estamos vendo aqui, que o fato de terem sido números reais, já dava para colocar zero, zero, zero. Temos o vetor nulo em três dimensões, agora, né? Três dimensões. Certinho. O que mais podemos aqui observar, né? Bom, o que estamos fazendo é uma extensão para uma coordenada a mais, tá? No plano R2, a gente tinha chamado as coordenadas XY, e já da aula anteriores, que a gente viu geometria no espaço, hiperboloide, esfera, né? A outra coordenada é Z. Bom, vejamos então. Algumas coisas básicas. Temos dois vetores, agora, de R3, estão aqui, né? X barra, Y barra. E temos também um número real. Lambda. Que é um valor real, certo? Então, vamos definir o seguinte. Vamos definir a nossa adição, a soma de dois elementos, dois vetores de R3, como que é parecido, né? É parecido. Primeira componente, mais... Primeira componente é outro vetor. X1 mais X2. Está aqui, na primeira componente do vetor da adição. X2 mais Y2 está aqui, na segunda componente. Ah, desculpa. Está aqui. X2, e depois X3 mais Y3. Está aqui, agora sim, né? Isto. Observe que o resultado também é um vetor que pertence a R3, né? Se eu pego dois vetores, faço a soma, me dá um outro vetor. Isso quer dizer que a adição, nos vetores de R3, e a gente pode estender, na verdade, isto para Rn, A adição é uma operação binária. Isso mesmo, né? Pego dois elementos do mesmo conjunto, e faço uma relação, uma operação através deles, né? E me dá um outro elemento, também do mesmo conjunto. Então, agora estou com uma operação binária. Também vamos ter a multiplicação pelo escalar. Quer dizer, Lambda vezes X barra, ou X vetor, vai ser o quê? Este Lambda vai multiplicar cada um destes daqui, né? Obviamente, Lambda pertence aos reais, X1, X2, X3 também são reais. O produto de dois números reais é um outro número real. Então, eu tenho que isto aqui é real, real, real. Então, isto também é um vetor, né? Um vetor de R3, porque tem as componentes reais. Certo? A diferença é que agora estou pegando um número real e um vetor de R3. Não estou pegando elementos do mesmo conjunto. Mesmo resultado dando um elemento do conjunto R3, né? Do vetor R3. Não temos aqui uma operação binária. Certinho? Com adição, podemos definir o vetor menos. Como? Bom, pense um pouquinho. Pense já. A ideia é ter que coisa? A ideia vai ser isto daqui. Que existe um vetor que está em R3, de forma que quando eu faço X barra mais esse vetor negativo, tem que dar o vetor nulo. Zero, zero, zero. Certo? Quer dizer, se X tem essas componentes, por dizer daqui, né? X1, X2, X3. Como vocês acham que seria o vetor nulo de X? Ou menos X barra? Pensem aí, de novo. Pronto. Pensaram? Mas a última chance? Simbora. Isto. É só trocar aqui, né? Pronto. Se você pensou isso, está de parabéns. Acertou na mosca. Como falam aí, né? Ótimo, 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 ótimo. Não é difícil não, mas é nossa base, né? Bom, aqui temos agora sim uma outra definição. Vamos definir o que é o produto escalar. Que é se eu pegar agora dois vetores, XY, e vou multiplicar eles, mediante esse produto ponto de vetores, que se chama produto escalar. Como? Vai ser assim. Pega X1, multiplica pela componente do Y1. Mais X2 pela componente do Y2. Mais X3 pela componente do Y3. Aqui, como já foi feito, visto, né? Isto é um somatório. A gente fez um tempinho para poder vocês expandirem esse somatório, né? Então, já está familiarizado com essa expressão, né? Olhem, agora temos o seguinte. Pegamos um vetor daqui, outro vetor, fazemos a relação, a operação aqui, né? Porém, o resultado não é um vetor. O resultado é um número do corpo, ordenado e completo, dos números reais, né? Então, a observação importante é que o produto escalar é um número real. Pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser inclusive zero. Aí, surge a pergunta, né? Mas, peraí, será que se eu multiplico dois elementos vai me dar zero? Como que pode? Então, vamos continuar, né? E aqui é o que a gente estava falando, né? Apesar de ter pego aqui um vetor e outro vetor, quando eu faço a operação, não dá um elemento no mesmo conjunto, né? Aqui o conjunto dos vetores de R3 e aqui o resultado é um número real. Então, o produto escalar não é uma operação binária, certo? Pronto. Com estas definições, temos aqui quais? Da adição de vetores, temos da multiplicação de um vetor por um escalar e ainda temos o produto escalar de dois vetores, né? Podemos já começar a fazer alguns exercícios. Então, bora, trabalha um pouquinho, né? Primeiro, os exemplos. Temos aqui estes três vetores. Temos lambda igual a três. Então, vai pedir calcular algumas coisas. Primeiro, a soma destes dois. Bom, é só somar, né? O componente aqui vai dar três. A primeira componente. A segunda componente vai dar dois. E a terceira componente, quando eu somo, vai dar zero, né? Menos dois mais dois dá zero. Está aqui já a resposta, né? Vejamos mais. Se eu multiplico x por lambda, vai dar três vezes o que está aqui. Então, vai dar seis, três, menos seis. Aqui está três vezes o vetor. Três, seis, três, menos seis. Ótimo. Certinho, gente. Continuemos. Como o menos um pertence a R, então menos um vezes lambda, vezes y, sorry, desculpe, vai dar menos y, que essa é uma outra forma de construir o vetor menos, né? O vetor negativo. Quer dizer, só multiplicar por menos aqui, menos, 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 né? Que é aquilo que a gente tinha mais ou menos visto na... Faz um pouquinho de tempo atrás, né? Bom, sendo assim, então, x mais menos y vai ser... Pega o vetor x. Está aqui o vetor x. Mais... Pega o vetor y, troca o sinal. Agora a soma. Dois menos um dá um. Aqui. Um menos um, zero. Aqui. Menos dois com menos dois vai dar menos quatro. Então, esse seria o vetor de diferença de x barra menos y barra. Não é difícil, mas temos que tomar sempre cuidado, né? Tem sutilezas por aí. Bom, agora estamos na parte do do it yourself. Faça você mesmo, né? Então, temos esses vetores aqui. Temos o A, que vale um, dois, dois. O B, que vale... Não, desculpem. O A vale menos um, dois, dois. O B vale um, dois, menos um. Certo? E primeiro vai pedir a soma. Depois vai pedir a diferença, mas com duas vezes B. A menos dois B. E depois vai fazer... Triplica o valor de A e subtrai o valor de B. Certinho? Então, agora vocês vão se dar uma boa pausa e tentar fazer isto. Isto é fundamental. Façam já. Agora. Bom, vamos ver que sim, deu certo. Pega o vetor e somar, né? Não, não tem muito truque aqui, né? Um com menos um dá zero. Dois com dois dá quatro. Está aqui, né? Dois menos um dá um. Certinho. Esse foi o primeiro caso. E aqui, vou pegar esse vetor, menos, duplicar aqui. Então, aqui vai dar dois, quatro, menos dois. Né? Isto, duplico. Está feitinho aqui. Dois menos dois. Ah, já. Porque tem o negativo, né? Estou colocando menos dois, menos quatro, mais dois. Para poder somar. Isto. Somando agora, vai dar menos três. Esse do meio vai dar menos dois. Está aí. E o dois com dois dá quatro. Está aí, né? Agora, esse daqui vai ser três vezes esse. Então, vai dar menos três, seis, seis. Mais menos um, menos dois, mais um. Aí, né? Três vezes. Isto. Aí, menos três, seis, seis. E aqui mais, menos um, dois, menos um. Que era só negar. Trocar o signo daqui, né? E agora, somando, menos três com menos um, dá menos quatro, certo? Seis menos dois. Ah, vai dar quatro, certo? E seis mais um, sete. Prontinho. Não temos truque. E simples. Certo, gente? É legal, né? É só ir fazendo com calma. Não se aveixando, não. Se não, pode dar um problema. Mas, graças a Deus, está tudo certo por aqui. Então, vamos continuar, gente. Continuemos. Bom, agora, exemplos sobre o produto escalar. Aqui tem que tomar mais cuidado, né? Temos esse vetor X, Y e Z. O X vai ser o dois, um, menos dois. O Y vai ser um, um, dois. E o Z vai ser o zero, menos dois, um. Certo? Então, vai pedir, agora, isto. X ponto Y. Pega as componentes. Vai dar dois, um. Está certo. Vai dar um com um, a do meio. Está aqui. Está certo. Menos dois com dois. Está aqui, menos dois com dois. Entre parênteses, para não errar o sinal. Então, aqui vai dar dois. Aqui vai dar um. E aqui vai dar menos quatro. Dois, um, menos quatro. Certo. Então, aqui vai dar três, menos quatro, menos um. Isso mesmo, né? Talvez o próximo seja o Y com Z. Vamos ver o que é, né? X com Z. Façam a mesma coisa, né? Vamos fazer a mesma coisa. Dois, zero, um com menos dois, um com menos dois aqui. Menos dois com um, menos dois com um. Está aqui. Está tudo andando, né? Então, vamos ver aqui. Zero, menos dois, menos dois, menos quatro. E talvez está faltando o YZ. Vamos ver, né? Faltaria esse com esse. Aqui daria zero. Aqui vai dar menos dois. E aqui vai dar mais dois. Então, no final vai dar menos dois, mais dois. Ah, zero. Vamos ver se deu. A gente fez mentalmente, né? Vamos ver se deu. Sempre é bom, às vezes, tentar fazer mentalmente, na medida do possível, né? Primeiro vai ser um pouco difícil, né? Ah, você vai se atrapalhar, mas pouco a pouco, conforme vai treinando, as coisas não é certas, né? Gente, quanto que deu resultado? Era esse com esse, né? Zero, menos dois, menos dois, zero. Ah, zero. Zero, zero, zero. Vai dar zero, né? Isso que a gente está falando. Então, vamos lá. Isso mesmo, né? É aquilo que a gente falou. Um vetor que não é um vetor nulo, outro vetor que não é um vetor nulo, e o produto me dá zero. Uau. Legal, né? Diferente. Só para fechar, x com x, ele com ele mesmo, vai dar dois com dois, quatro. Aqui vai dar um. E aqui vai dar menos dois com menos dois, quatro. Então, vai dar quatro, mais um, cinco, mais quatro, nove. Está aqui. Certinho. É só seguir a regra. Não temos nada que tirar de embaixo da manga, né? Mas, agora vem a parte do do yourself. Faça você mesmo, né? Temos o A que vale menos um, dois, dois. O B que vale um, dois, menos um. O C que vale um, um, três. E vamos calcular. O A com B, aqui. Depois o A com C, aqui. E depois o B com C, aqui, né? A com C, B com C. Façam já. Já temos uma experiência. En R3 agora, né? Então, façam já. Bom, gente, voltando, voltando, vamos ver como ficou, né? Ao tentar fazer mentalmente, vamos ver se dá certo, né? A gente vai cobrando pouco a pouco. Um com um, menos um. Dois e dois, dá quatro. Temos menos um e quatro. Aqui temos menos dois. Então, temos menos um com menos dois. Vai dar menos três com quatro. Quatro menos três. Ah, um. É ou não é, né? Façam vocês mesmos. Vocês fizeram, mas a gente está tentando fazer mentalmente, né? Vejamos se deu esse valor, né? Isso. É, não estamos tão ruins, não, né? Não estamos tão ruins, que é? O pessoal que fala que estamos ruins. É intriga da oposição, né? É intriga da oposição. Nada a ver, estamos novinhos sem folha. Vamos ver se mesmo com o próximo exemplo, né? Vamos conferir mesmo. Um com um vai dar menos um. Dois com um vai dar dois. E dois com três vai dar seis. Então, temos aqui. Dois e seis dá oito. Certo? E aqui dava menos um. Oito menos um. Sete. Sete. Será mesmo? Será que fizemos certinho? O que vocês acham? O que vocês estão pensando? Vamos lá, então, tentar ver. Bora? O resultado. Isto. Muito, muito legal. O interessante é que até fazer mentalmente fica mais rápido, né? Porque a mente é mais rápida do que a escrita, né? Porque você pensa o pensamento, é muito, muito rápido, né? Se eu ficasse escrevendo aqui as coisinhas... Tudo bem. No início, né? Quando a gente está começando, é bom fazer. Mas depois, quando a gente tem treino, se der certo... Se está dando certo, né? A gente dá para fazer muitas coisas. O poder da mente é incrível. Uma das áreas menos estudadas e entendidas hoje em dia é a neurociência, né? Então, nós temos umas conjecturas de como funciona o cérebro. Mas como realmente ele funciona, estamos longe. Se algum de vocês quer estudar as neurociências, acho que tem uma área muito interessante, né? Bom, vamos então tentar fazer o nosso próximo, né? Aqui a gente está usando a nossa rede neural. Então, vamos ver que 1 com 1 dá 1. 2 com... dá também... dá 2. E aqui dá menos 1, dá menos 3. Então, temos 1 mais 2, 3. E aqui deu menos 3. 3... 0! Olha! Acho que estamos de novo naquele caso, né? Será que dois vetores que não são vetor nulo, nem B é vetor nulo, né? Vale isso daqui e o C também vale isso daqui, né? E eu multiplicar eles... O que que deu? Ah, estamos muito bem, gente! Estamos muito bem! Essas coisinhas, se vocês puderem praticar com o pessoal idoso em sua casa, um pouco de matemática, as coisas básicas, né? Já está provado o pessoal que estuda justamente neurociências, né? Que uma forma de diminuir os problemas de Alzheimer e Parkinson é tentando deixar o cérebro sempre ativo. Que é uma coisa relativamente óbvia, né? Mas o pessoal fez as pesquisas com uma amostra, uma pessoa que não tem, uma pessoa que não tem... Eu acho mais fácil seria se a gente entendesse bem como funciona o cérebro, né? Olha, muitas coisas, só que estamos longe ainda, né? Então o pessoal vai dando aí um chutinho por aqui, tem uma ideia por aí, e fala que ajuda muito. Não é porque todo mundo que vai estudar, todo velhinho que vai estudar matemática e coisas abstratas, né? Vai evitar o Parkinson. Porque lembrem que a neurociência ainda é uma ciência que está em desenvolvimento, né? Bom? Então, vamos então continuar aqui, né? Ah, uau! Rapidinho, né? É que a gente fez as contas aí de uma forma mental, né? Vamos ver alguns motivos sobre o que a gente está falando, né? Primeira coisa, a nossa visão ainda está limitada. Sim, ainda, para R3. Por que que eu falo ainda? Porque trabalhando em R4, R5, eu só faço a extensão. Se já fiz a extensão de R2 para R3, as outras dimensões também são relativamente fáceis de fazer a extensão. Eu não é, né? É só aumentar um, trabalhar aqui, definir o produto escalar, definir o que é a soma de dois vetores, definir o produto escalar, multiplicação do vetor por um escalar e vai ainda, né? Mas nós estamos limitando para R3. Mas por quê? É, acho que a gente poderia ter feito tudo para Rn do início, né? Bom, 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 bom. É verdade, né? Concordo com vocês. Só que, porém, temos algo interessante aqui, né? Aham. que a física e as engenharias estão baseadas sobre o espaço de R3. Por exemplo, na física, né? Que é a ciência que a pessoa sempre coloca mais como exemplo. Na física, quando a gente calcula a velocidade, né? A velocidade do móvel, pelo geral, a velocidade sempre está no espaço R3, né? E tudo bem, você pode fazer uma mudança e coordenadas para que se o movimento é retilíneo, bata certinho com o eixo X. Pode ser. Mas não todos os movimentos são retilíneos. Só imaginem como que é o movimento na BR, né? É, aquele que vai de Leusitabuna mesmo, né? Aquele BR que está aí. É, não é retilíneo de jeito nenhum. Oh, tem momentos que... Nem no plano é. Nem no plano é, gente. Porque tem momentos que sobe, depois desce, né? Depois faz uma curva e o pessoal abestalhado que vai em velocidade acima do que está projetado naquela pista, né? Essa não é uma pista de corridas, não. É uma pista só para se transportar. Se o pessoal fosse mais inteligente, né? Poderia ir lá numa pista de corridas, bom, e aí vai, se diverte, né? Mas essa questão de tentar se divertir, uma pista que nem a BR que vai de Leusitabuna já tem causado muitas, muitas mortes, né? Mas, bom, mesmo assim, a velocidade não é nem no plano, é em R3. Então, olha, está vendo aqui? A física já está aplicada em R3, né? A engenharia é uma ponte quando construiu uma ponte, aplica as forças, nem no plano, né? Uma ponte está bem, bem em três dimensões, né? Então, todas as aplicações estão quase aí, né? Bom, outra questão, a física de altas energias, a física de altas energias prova a teoria da relatividade. Aqui é prova a teoria, não prova a teoria da relatividade. Se bem que provam as duas, né? A teoria da relatividade especial, a teoria da relatividade... Tá bom, tá bom, tá bom. Geral também, né? Mas a teoria da relatividade, ela fala que nós moramos em um mundo de quatro dimensões, onde três seriam as DR3 que a gente conhece, mais uma quarta diferenciada, que é o tempo, a dimensão do tempo. E isso se chama espaço-tempo, ou um espaço de Minkowski, se você quer, né? Tá bom? Bom, aqui só para observar para o futuro que tivemos que o produto escalar zero, né? Dois vetores dois, não nulos, deram como produto escalar zero. Bom, gente, com isso, fechamos por aqui, e se Deus quiser, nos vemos na próxima aula, que seja feita a vontade dele, e não a nossa. Litraut, shalom.